O último vídeo que vocês vão me ver nessa câmera, eu falei que ia ser o outro, mas esse é o último, porque eu tô sem o Capitão SB. Ah, e aí eu comprei mais um Doxing aqui, velho. Eita, minha câmera tá travando isso, cara, vê como é que eu vou abrir isso aqui, já. Eu vou levar pra ignorância. O negócio vai mais funcionário, velho. Tá me incomendo, ó. Se vocês vão ver nada, né? Deixa eu deixar o começo. Não quero partir tanto pra ignorância do produto aqui. Quanto prazo que eu vou olhar. Eita, tá aqui, pô, meu PSP clone. É isso aí. Vem, vem, vem. Claro, tá aqui meu PSP, que eu ia acabar atando na banhão do vídeo, porque chamaram meu cachorro, que tava aqui na minha cama. E é isso aí, velho. Eu vou tentar abrir ele aqui ligeirão. Aqui. Os caras passam a fita em tudo. Os caras são... É de ignorante, velho. Parti pra ignorância. Rasguei toda a caixa do produto aqui. Tá aqui. Tudo que era para vir. Tá aqui o bichão, então, ó. Tá aqui, ó. Aqui tá o analgésico dele. Opa. O analógico. Tá aqui sim. É muito certo. Aqui tem um. Até que é bem apertado. Deixa eu cutucar os botões. Bem gostoso. Só esse analógico. Que é meio estranho, mas nem vou usar o analógico. Aí é pra ligar ele. Peraí que eu já esqueci, meu. Tem até câmera, essa desgraça. O pai caiu, velho. É... Start. Os caras apertavam o outro botão. Aqui, ó. Passa aqui. Ó, ligou, ó. Tem que fazer umas gameplay com a minha... GoProzinho aqui, ó. Aí, ó, aí, ó. É o Street Fight. E abriu, ó. Deixa eu ver aqui como é que é. Ó, é isso aí, meu. Tá aqui os Gamers Club, ó. É um clone, então. Eu vou mudar o jogo pra caralho, né, meu? Mas é isso aí, velho. E eu pretendo trazer uma gameplay. E eu metendo uns games aqui, velho. E é isso aí, gurizada. Fá. Lô.